Olá pessoal, estou em João Pessoa, capital da Paraíba, fugindo do frio do Rio Grande do Sul e curtindo uma praia aqui em João Pessoa. Não é nem 5 horas da tarde, já está anoitecendo aqui em João Pessoa. Vou girar um pouquinho para vocês observarem a cidade de João Pessoa ao fundo.